Abertura 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 É preciso ir com fé, e por isso eu vos digo Que o grande camionista, é na estrada um grande amigo Grandes homens e artistas, na tristeza e na alegria Sempre com Nossa Senhora, seja de noite ou de dia Terras do Laçalete, esta é a nossa associação Sempre todos unidos, a família do caminhão Na estrada um amigo, companheiro sem igual Nosso núcleo mais antigo, de todo Portugal Somos todos companheiros, na estrada sempre amigos Em terras do Laçalete, nosso núcleo muito unidos Vamos sempre acelerar, com uma grande emoção Para chegar e poder estar, na nossa associação Terras do Laçalete, esta é a nossa associação Sempre todos unidos, a família do caminhão Na estrada um amigo, companheiro sem igual Nosso núcleo mais antigo, de todo Portugal Terras do Laçalete, esta é a nossa associação Sempre todos unidos, a família do caminhão Na estrada um amigo, companheiro sem igual Nosso núcleo mais antigo, de todo Portugal De todo Portugal De todo Portugal De todo Portugal A festa vai começar Com todos os camionistas Vamos juntos festejar Centenas de caminhões Nas ruas vão desfilar Enfeitados com bandeiras E as cozinhas a tocar E as cozinhas a tocar Chegou a festa do camionista Já um espogueto de estourão no ar Chegou a festa do camionista Esta é a hora de celebrar Chegou a festa do camionista Já um espogueto de estourão no ar Chegou a festa do camionista Esta é a hora de celebrar Em terras do Laçalete São dois dias de emoção Gente de todo o país Vem curtir o caminhão Muitos jogos e artistas Para todos divertir No final os parabéns E o bobo vamos partir Chegou a festa do camionista Já um espogueto de estourão no ar Chegou a festa do camionista Esta é a hora de celebrar Chegou a festa do camionista Já um espogueto de estourão no ar Chegou a festa do camionista Esta é a hora de celebrar Chegou a festa do camionista Chegou a festa do camionista Já um espogueto de estourão no ar Chegou a festa do camionista Já um espogueto de estourão no ar Chegou a festa do camionista Está um espogueto de estourão no ar Chegou a festa do camionista Está um espogueto de estourão no ar Chegou a festa do camionista Que potencialavam elas Pelas estradas do país A guerra dação Volante Sempre com um ar Muito feliz Mulheres ao volante É o que está a dar Seja carro ou camionista Só querem acelerar Mulheres ao volante Vai ser para valer De moto ou bicicleta O que elas querem é correr Os direitos são iguais E eu tenho a minha opinião Que elas possam conduzir Seja carro, moto ou camion Já dizia o meu avô Não é que um dia tu vais ver Ao volante de um pesado As mãos de uma mulher Mulheres ao volante É o que está a dar Seja carro ou camionista Só querem acelerar Mulheres ao volante Vai ser para valer De moto ou bicicleta É o que elas querem é correr Já chegou a moda a Portugal E veio para ficar É só mulheres a conduzir Seja no racer ou a trabalhar Com prudência lá vão elas Pelas estradas do país Mulheres ao volante Mulheres ao volante Mulheres ao volante É o que está a dar É o que está a dar Seja carro ou camionista Só querem acelerar Mulheres ao volante Vai ser para valer De moto ou bicicleta O que elas querem é correr Hoje comprei um carro novo Um caminhão todo bonito Um caminhão todo bonito Tem dois faróis na frente E atrás um limpa vidro Hoje comprei uma cozinha nova E um espelho lateral E por isso E por isso elas dizem A pita a pita O caminhão E por isso todas falam A pita a pita No coração E já todos o conhecem A pita a pita É o bozinão E por isso eu te digo O mais bonito é o meu caminhão Hoje foi dar uma volta Com o meu lindo bichinho É um caminhão tão belo Vai do Algarve até ao Minho Mas a cozinha vem cá do alto E não para de apitar E por isso elas dizem A pita a pita O caminhão E por isso todas falam A pita a pita No coração E já todos o conhecem A pita a pita É o bozinão E por isso eu te digo O mais bonito é o meu caminhão Já não há peças que te valham Meu amigo e camarada Há tantos anos trabalhas Só a cozinha não para Já não sei mais o que fazer Embora tu parares de apitar E por isso elas dizem A pita a pita a pita O caminhão E por isso todas falam A pita a pita No coração E já todos o conhecem A pita a pita É o bozinão E por isso eu te digo O mais bonito é o meu caminhão E por isso elas dizem A pita a pita a pita O caminhão E por isso todas falam A pita a pita A pita a pita No coração E já todos o conhecem A pita a pita A pita É o bozinão E por isso E por isso eu te digo O mais bonito é o meu caminhão Sou vagabundo das ruas Com o rádio a tocar Pelas noites viajando Nas estradas sem parar E longe de casa Vou pensando mais em ti Nos momentos que passamos Quero ter-te aqui junto a mim Quero te levar Neste viagem sem ter fim Fazer amor contigo Outra vez E recordar os bons momentos Que passamos a namorar E por isso eu contigo Vou viajar Levo-te no pensamento E o tempo que não passa Tua imagem está presente E a saudade nunca escassa Sinto falta Sinto falta de perfume E desse olhar E desse olhar tão belo E do tempo Dos teus lábios Do teu beijo E de poder tocar o teu cabelo Quero te levar Neste viagem Neste viagem Sem ter fim Fazer amor contigo Outra vez Outra vez E recordar os bons momentos Que passamos a namorar E por isso eu contigo Vou viajar Quero te levar Quero te levar Neste viagem Sem ter fim Fazer amor contigo Outra vez E recordar os bons momentos E recordar os bons momentos Que passamos a namorar E por isso eu contigo Vou viajar Pelos caminhos da Europa Vou andando a viajar Com a fé que Deus me deu E o desejo de voltar Eu e o meu caminhão Companheiros sem igual Levamos a todo mundo Em nome de Portugal Adeus Portugal Adeus Portugal Linda terra à beira mar Por agora eu vou para ti Mas te prometo voltar Adeus Portugal Adeus Portugal O país do meu coração O país do meu coração Tua banda é alegre Sempre comigo No caminhão Bem na França e Suiza São terras por onde andei Alemanha e Baterra Também já por lá passei E a Rágica e a Holanda E a Itália tão distante No chão No chão do país No chão do país Onde vi nosso imigrante Adeus Portugal Adeus Portugal Linda terra à beira mar Por agora eu vou para ti Mas te prometo voltar Mas te prometo voltar Adeus Portugal Adeus Portugal O país do meu coração Tua banda é alegre Sempre comigo Em caminhão No chão da sua estrada de fora Estão ficando as imagens Dos lugares que visitam E das belas paisagens Quando chego à fronteira A alegria é natural Já cheguei à minha terra Meu querido Portugal Adeus Portugal Adeus Portugal O país do meu coração Tua banda é alegre Sempre comigo Em caminhão Adeus Portugal Linda terra à beira mar Por agora eu vou para ti Mas te prometo voltar Adeus Portugal O país do meu coração Tua banda é alegre Sempre comigo Em caminhão Amém 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 Vamos todos para a rua O desfile vai passar Centenas de caminhões A nós vão desfilar Venham ver que coisa linda Que até dá emoção Enfeitados a rigor e com muita animação Hoje é dia de festa e já marcha o caminhão Toda a gente vem para a rua com toda a satisfação Todos querem ver passar aqueles lindos bichinhos As buzinas a tocar sempre muito afinadinhos Vamos todos para a rua, o desfile vai passar Centenas de caminhões, para nós vão desfilar Venham ver que coisa linda, que até dá emoção Enfeitados a rigor e com muita animação Hoje é dia de festa e já marcha o caminhão Toda a gente vem para a rua com toda a satisfação Todos querem ver passar aqueles lindos bichinhos As buzinas a tocar sempre muito afinadinhos Hoje é dia de festa e já marcha o caminhão Toda a gente vem para a rua com toda a satisfação Todos querem ver passar aqueles lindos bichinhos As buzinas a tocar sempre muito afinadinhos Todos querem ver que coisa lindos bichinhos Todos querem ver que coisa lindos bichinhos Todos querem ver que coisa lindos federal A gente vem para a rua com toda a família Vamos todos para a rua O desfile vai passar Centenas de caminhões Para nós vão desfilar Venham ver que coisa linda Que até dá emoção Enfimados a rigor E com muita animação Hoje é dia de festa E já marcha o caminhão Toda a gente vem para a rua Com toda a satisfação Todos querem bem passar Aqueles lindos bichinhos As bozinas a tocar Sempre muito afinadinhos Vamos todos para a rua O desfile vai passar Centenas de caminhões Para nós vão desfilar Venham ver que coisa linda Que até dá emoção Enfimados a rigor E com muita animação Hoje é dia de festa E já marcha o caminhão Toda a gente vem para a rua Com toda a satisfação Todos querem bem passar Aqueles lindos bichinhos As bozinas a tocar Sempre muito afinadinhos Hoje é dia de festa E já marcha o caminhão Toda a gente vem para a rua Com toda a satisfação Todos querem bem passar Aqueles lindos bichinhos As bozinas a tocar Sempre muito afinadinhos E já marcha o caminhão